E ele tá ouvindo a tua oração. O sorriso da alma, a fé que alivia, consola e acalma o Espírito Santo. É o bom pensamento que neste momento está nesta canção. Que lindo na chance, batendo na porta, pedindo pousada no seu coração. Levante as mãos para os céus e cante. Espírito Santo, receba agora a presença de Deus. Consolador, amigo mais certo, na hora da dor. Espírito Santo, meu bom professor. Me ensina a servir, Jesus salvador. Senhor, me ajuda na minha fraqueza. E ainda que seja, com as brigalhas que caem da mesa. Eu sou tão pequeno, preciso de ti. Espírito Santo, eu estou aqui. Senhor, me ajuda na minha fraqueza. E ainda que seja, com as brigalhas que caem da mesa. Eu sou tão pequeno. Eu sou tão pequeno, preciso de ti. Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, nós estamos aqui. De coração.